É motivo de grande alegria estar com vocês, retornar a Palmas, já fazia algum tempo que eu não vinha a Palmas, e hoje eu estou muito feliz, feliz e com o coração dividido, porque hoje nós estamos encerrando o Circuito Cultural do SESI, e a nossa noite derradeira em shows do Circuito, e eu espero matar a saudade daquele calor humano que o público de Palmas me concedeu na outra vez que eu estive aqui. É verdade, a outra vez você recebeu uma promoção do Circuito Italiano Brasileiro, né? É, o Circuito Italiano lá, no Clube, né? O Lucas se pesca foi, foi um jantar, né? Foi maravilhoso, e até hoje eu guardo na lembrança o carinho daquele povo. Então, estou muito feliz por isso, e agradecido a você, Tiago, pelo carinho do espaço de nos receber aqui no seu programa. A gente está aqui hoje, eu falo como fã, né, como fã, desde pequeno, eu ouvindo, me criei aqui em Palmas, ouvindo a música gaúcha, e tenho orgulho de estar recebendo um dos maiores nomes, né, da nossa música, que é o Délcio Tavares, o senhor que iniciou a sua carreira, já há quanto tempo já, senhor Délcio? O meu amigo, o meu primeiro prêmio foi aos seis anos de idade, num programa de rádio chamado Clube do Bulim, e daí, a partir dali, não parei mais, né? Cantei no coro da igreja, depois fui para o seminário, e para o seminário eu saí, fui para São Paulo em busca do meu sonho, Enfrentei uma tempestade meia grande, mas passei pela fila dos calouros, 1970 foi sagrado o primeiro calor de exportação do Brasil, no programa Hora do Bolinha, depois participei de programas como o Márcio Franco Show, que na época era um grande sucesso, e por uns tempos eu viajei ao lado de alguns artistas, como o Vanusa, Antônio Marcos, o falecido Paulo Sérgio, o Wilson Simonal, e, obviamente, junto com o Macer, que foi para mim um grande mestre, né? Muito do que eu sou hoje, devo a esse grande artista, que foi como um pai para mim na época. Também, daí eu me formei em administração de presas pela Universidade de São Paulo, e, em 1975, meu pai faleceu em um acidente, ele era oficial de justiça, e, então eu voltei ao Rio Grande em 1977. Daí, em 1979, eu fui trabalhar no Hotel Laje de Pedra em Canela, fazendo shows na Sala da Lareira, e eu fui o showman do Hotel Laje de Pedra durante os anos, de 79 a 89. Mas, lá nos idos de 85, eu iniciei a minha carreira cantando nos festivais de música nativa, que foi o que me revelou, em verdade, para todo o Rio Grande do Sul e também para o Brasil, porque, no espaço de um ano, eu conquistei todos os grandes prêmios da música nativa gaúcha. Califórnia, Tertúlia, Ciranda, Reponte de São Lourenço, Recluta de Guaíba, Acampamento de Campo Bom, Cruz Alta, Cochila de Cruz Alta e tantos outros festivais. Agora, a memória não me ajuda, né? E, paralelo a isso, venci também muitos festivais de música italianas. Me lembro que, ao vencer a décima cantoria italiana de Serafina Corrêa, através do intercâmbio Brasil-Itália, eu fui convidado a cantar no Festival de São Remo, na condição de representante da colônia italiana do Rio Grande do Sul, na 39ª edição. O senhor é colocado como um dos maiores vencedores dos festivais do Rio Grande. O diferencial que a gente nota é que, lá no Rio Grande, os festivais, os artistas já consagrados, já conhecidos, continuam participando. Onde é que vem essa força dos festivais lá do Rio Grande, Zanetti? Olha, na verdade, eu quase não participo mais. Porque tem alguns festivais que sofreram uma renovação e esqueceram dos mais antigos. mas a força para continuar cantando, para viajar, eu estou com 61 anos, ela vem justamente do carinho, do amor, do respeito que a gente recebe do público, que toda vez que vai ao show, é de uma generosidade incrível. E ontem, por exemplo, em Pato Branco, nos pediram bis três vezes em pé e não queriam deixar a gente sair. Então, essas coisas que nos enchem de energia e de vontade de continuar. O tempo, às vezes, vai cobrando, né? Porque é natural do tempo cobrar da gente o cansaço. E mais o público nos dá sempre aquela energia extra e a gente vai cantando sempre. Pois é, boa. Senhor, eu acho que o senhor que já, inclusive, destaca-se as suas experiências internacionais, né? Inclusive, o senhor representou já o Brasil em festivais e na Itália. Como é que foi aí? Como é que o senhor conta essa sua trajetória? O senhor que já percorreu todo o Brasil e também tem experiência internacional. É muito interessante porque, em alguns lugares, eles ainda têm a imagem de que o Brasil só tem mulatas de bunda de flora dançando carnaval e índio, mato e bicho. É verdade. Eu espero que a Copa do Mundo tenha nos ajudado a desmistificar isso. Então, volta e meia, a gente se depara num aeroporto fora do Brasil e encontra, por exemplo, um Kiko Correia, que é o filho, o Kiko Freitas, que é filho do Teldo Lima Freitas, hoje considerado um dos maiores bateristas do mundo. Eu vi o Diamandu Costa, indo para um festival de Montreux e lá o pessoal reverenciar e perceber que, quando a gente leva fotos ou alguma imagem, eles dizem, mas isso é o Brasil, entendeu? É uma surpresa. O nosso país é muito mal divulgado lá fora. E a nossa verdadeira música também. Então, são raras exceções que levam para fora do Brasil música com qualidade. A grande maioria leva o leque-leque, o lelele. Isso representa um momento musical, mas não é uma identidade cultural. É verdade. E nós, os mais velhinhos, que temos uma identidade cultural para comprovar a sua existência, passamos um certo trabalho. Mas a gente segue em frente. É verdade. O senhor, na sua carreira tão extensa e tantos sucessos, inclusive uma música quase bateu na trave para ser tema de novela, né, senhor? Como é que foi? Como é que foi a sua história? Aliás, eu tive duas músicas que bateram na trave para ser tema de novela. Uma foi Sense A T, que esteve na novela Terra Nostra, onde a Giuliana se perde, o Giuliano, no navio quando eles descem, né? Então, a música ali era a música certa. Não botaram. Porque houve pressão de gravadoras que compraram, digamos, o espaço e botaram outra música. Mas se fosse pelo acolhimento verdadeiro de um distante do outro, porque quando eles estão perdidos, ele lá pensando nela e ela nela, ela nele, e tem o refrão que diz Retorna a vida minha, porta-me da tua alegria, né, e tua iguate, e tua caretse, né? Era o tema certo. Era o tema, assim, de fazer a pessoa em casa chorar, porque revelava uma grande emoção naquela novela. E a outra foi na novela, essa última novela, essa última saga italiana, que me fugiu o nome, Esperança? Esperança, acho que é a esperança, né? Que ele vem da Itália, né? E aí ele, aqui ele é atraído pela pessoa, né? E ele fica dividido entre odiar ela e amar ela. E o nome da música é Estreme, um poema de Raul Moreau, que diz assim... Para quem não entendeu, ontem, te senti tão perto, te adivinhei tanto, que até respiramos na mesma emoção. E aí depois ele fala que ele ama odiando, ele ama ela odiando, a mistura... O tristeza, hein? É um drama italiano, a música é feita como uma luva para o personagem, o Tony Ramos, né? Também não entrou, porque as gravadoras, elas botam dinheiro no negócio lá e colocaram um tema, acho que, não sei se foi da Laura Paulzina, ou do Eros Amazotti, e divulgaram aí. E aí essas duas músicas italianas que eu fiz para a novela acabaram ficando... Mas uma hora, porque toda a temática italiana sempre vai ter essa questão do amor de ódio, o sofrimento, a separação... Toda a novela tem isso. E o de uma hora é um exemplo, né? Com certeza. Senhor Nelson, qual música assim do seu... Só não vale se dar um mate de esperança que essa não pode faltar, né? Um mate de esperança não pode faltar. Alguma outra música que o pessoal sempre impede, que se não tocar o pessoal ficar bravo, impede, não adianta. Qual é o mate de esperança, com certeza? Tem a canção do pescador, tem a primeira vez, tem o cavalo preto, tem em algumas regiões América-América, deixa eu ver qual mais... Agora está rodando muito Colírio. O Colírio veio e acredito que vai ficar como um mate de esperança, né? Ela está indo devagarinho, assim, e quando é assim ela se consagra, ela vai mesmo, né? Mas é basicamente essas músicas. Senhor, o senhor é uma pessoa que tem que falar... Mas peraí, o cabelo está branco, mas... Eu ainda jogo bola na ponta esquerda, mas eu agradeço pelo respeito. É, mas nós somos amigos, por favor. Mas é por aí. Senhor, só uma curiosidade. A gente... O seu figurino. Há muitos materiais de divulgação, a gente vê o senhor com domo azul, estilo militar. Onde é que vem essa inspiração aí, com o figurino? Bom, é uma proposta minha de resgatar a nossa história. Muitos gaúchos são gaúchos porque gostam, mas desconhecem muitas nuances na nossa história. Aquela roupa é um dos figurinos da minissérie A Casa das Sete Mulheres. E ele foi feito segundo os ditames da época. Segundo os registros que constam da época, um dolman azul, a bombacha branca, a bota de cano duro, a guaiaca e o lenço por cima do dolman. Porque naquela época não havia outras opções de roupa. Então os generais, os comandantes de guerra usavam aquela roupa, tanto na batalha quanto nos momentos em que a guerra dava uma trégua e eles iam para alguma fazenda escondidos e eles faziam um baile, uma janta e confraternizavam com as suas mulheres e os seus filhos, amenizando as dores da guerra. Depois montavam no cavalo e dele lança aí a da guerra. Terrelos. Exatamente. Então aquela roupa ali, ela é justamente para mostrar como ele se vestia naquela época, é fidedigna, a roupa é exatamente aquele modelo, inclusive o modelo da bota com o bico arredondado. Porque era a mesma roupa que os soldados e os generais do império usavam. Uma aula de história também, né? É verdade. Então a gente leva ao palco também esse aspecto. Pois é, o professor Alexandre Rolá também está aqui com a gente, eu sou um sucesso, trabalhando em organização. Boa tarde, professor. Prazer. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes. Então a gente está trabalhando já essa semana com a parte de divulgação do show de Deus Tavares. A expectativa para hoje à noite é um público total dentro do Centro Cultural. Vamos anotar o Centro Cultural com aproximadamente 500 pessoas. Ontem a gente já teve um mini show do Délcio na empresa da Sudati. Para os funcionários da empresa da Sudati. Ontem à tarde ele fez um mini show lá para os funcionários da Sudati. E o pessoal que ainda quiser adquirir ingressos, como é que faz, professor? Então, Guilherme, o pessoal, a gente tem um convênio com o pessoal da PAI, uma parte ali com o pessoal da PAI, os ingressos estão sendo vendidos do pessoal da PAI. Na hora vai estar sendo vendido ingressos também pelo pessoal da PAI, né? Então quem quiser adquirir os ingressos ainda, chegar um pouquinho antes, para poder estar adquirindo os ingressos lá no Centro Cultural a partir das 20 horas que inicia o show. A partir das 7h30, provavelmente o pessoal da PAI já vai estar por lá para poder estar vendendo os ingressos. Tá certo. E o valor do ingresso, professor? Isso. O valor do ingresso é R$10,00, né? Meia entrada para estudantes e idosos R$5,00 e R$10,00 para as outras pessoas. Ah, então, pessoal, se quiser participar ainda pode adquirir ingressos ainda para participar do show. Se eu der ao senhor, deixa aqui o espaço aberto aí para o senhor fazer o convite para o pessoal aí de palmas e também da R$10,00 que está ouvindo a gente se fazer presente nesse show aí hoje à noite. Muito obrigado, Guilherme. Estou lendo aqui porque tem duas coisas que me orgulham em mim. A primeira é minha excelente memória, a outra é o que eu tenho que recorrer a cola. Sem problema. Guilherme, primeiramente, agradecer o carinho da hospitalidade com que você nos recebe em seu programa, deixar o nosso abraço com muito carinho aos ouvintes e convidar a todos para que venham ao nosso encontro hoje aí no Teatro do César e venham curtir conosco esta noite maravilhosa. O pessoal da PAI ainda vai ter ingressos, Zé, no Teatro? Isso, o pessoal da PAI vai estar vendendo na hora lá também, né? Acredito que uma grande parte dos ingressos já foi vendido. Se a gente ver que tem espaço ainda dentro do teatro, a gente vai estar vendendo na hora. Provavelmente capaz de ter mais cerca de uns 50 ingressos para estar sendo vendido na hora. E lá se precisar, botemos atrás do... Pode ir junto para o artista ali também, né? Sem problemas, sem problemas. Então, veja bem, caro, nossos queridos ouvintes, que para o pessoal da indústria, o show é de graça. Para a população em geral, é um ingresso simbólico de 5 reais, né? 5 reais, primeira entrada e entrada inteira 10 reais. E a entrada, esse dinheiro não fica com o César nem com o artista. Esse dinheiro é uma forma de contribuirmos com a PAI, que... Quem conhece a PAI sabe da importância que tem de ajudarmos a PAI. Então, se você for lá, você vai assistir um espetáculo e ao mesmo tempo estará contribuindo para ajudar uma entidade que realiza um trabalho que não dá para mensurar em valores. Só Deus pode recompensar esse pessoal que trabalha na PAI, porque lidar com crianças que vieram a este mundo e viveram uma experiência com múltiplas dificuldades físicas, tem que ter muito amor, tem que ter muito zelo para cuidar dessas crianças. Então, eu quero, assim, deixar o meu carinho, o meu apreço a todos os funcionários da PAI aqui de Palma, parabenizados por esta obra de amor, por este ato de amor e também por terem se irmanado conosco nesta noite. E esperamos que o público de Palmas compreenda a grandiosidade deste ato e vá. E, se preciso for, nós faremos duas sessões para cantar para quem ficar de fora. Poxa, aí, então... Eu garanto isso. Se tiver gente suficiente do lado de fora, nós terminamos o show, aguardamos o pessoal sair e entrar. E fizemos duas sessões sem problema, desde que a PAI seja beneficiada com isso. Poxa, coisa boa. Na iniciativa política, nós agradecemos. Eu falo como fã. Muito obrigado pela presença. A gente é um prazer enorme receber aqui uma figura, o porte, Délcio Tavares, um dos maiores cantores da música gaúcha. Muito obrigado. A gente agradece a presença e, sempre que estiver cruzando aí por Palmas, chegue aqui e conversar com a gente. Está feito o convite. Obrigado, Guilherme. O que o artista precisa, vocês estão fazendo. E eu posso falar, em nome de todos os grandes artistas do Rio Grande do Sul, muito obrigado pelo que tu fazes como comunicador da rádio, pela cultura musical sul-brasileira. Todos nós, artistas, somos muito gratos. Aí, esse é o Délcio Tavares, batendo um papo com a gente aqui na programação 96,5. E hoje, então, a partir das 8 da noite, no Centro Cultural Dom Agostinho, tem Délcio Tavares, mais uma promoção do SESC Cultural. E, é claro, beneficiando aí a PAI aqui de Palmas. E essa é uma pontinha ainda que você vai curtir no show de hoje. Cavalo Preto. Bota agora a 16 para as 6. Você ouve e gosta, Horizonte FM.